O feriado prolongado teve 123 acidentes nas rodovias federais que cortam minas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, nove pessoas morreram e 199 ficaram feridas de quinta a domingo. Foram aplicadas 6.468 multas por excesso de velocidade e 407 por ultrapassagem irregular. Foram realizados 3.133 testes de embriaguez, 65 pessoas foram autuadas e 8 presas.